Imagina um treinamento que te ensina do básico ao avançado, onde você terá suporte, terá aulas ao vivo todos os dias de segunda a sexta com o professor, onde você terá acesso a um conteúdo, estratégias secretas, validadas. Pois é, existe. Arrasta pra cima ou clica no botão saiba mais que eu vou te ajudar como começar o marcado. Então, a situação é, eu não tô achando legal o BBB, porque não tá realmente assim, né? Eu vejo, eu no início tava acompanhando por conta da Jade, tipo, realmente, vendo, tentando acompanhar o programa na TV. Peguei os pay-per-view, caralho lá. Só que, fui perdendo muito o encanto, porque pra mim, na real, a coisa que chamava ali é que ela tava lá, eu queria ver ela, tá ligado? No programa, normal. E aí, tal, vi que ninguém mais era muito interessante. Pô, eu assisti o 20 e o 21, foram os primeiros que eu assisti. E prendeu muito, né? E, tipo assim, eu gostei de ver, tipo, eu falei, pô, é o programa... Não é uma questão do programa, mas tá legal isso aqui, tipo, é legal ver a dinâmica. E também, porque a gente tava preso em casa, né? Isso, verdade, não. E eu assisti com carinho, assim, porque eu tava preso, então, era um evento, eu assistia lá. Mas eu acho que o 20, mesmo se a gente tivesse 100 em pandemia, acho que teria virado, porque... E o 21 também já tava mais flexível, tá ligado? É que já tava bom. É, já tava bom. Agora é minha vez, a gente tá mastigando. Já tava bom. Como a gente foi ficar preso em casa, aí... É, aí era o evento do dia, a melhor coisa do dia. Então, então eu me amarrei muito. E pra mim ser bem sincero, não teve nenhuma pessoa ali que me cativou, não tive um preferido. Eu também, no primeiro dia eu ficava, mano... Quem é meu preferido? Tinha gente lá pra mim que tem o carisma de uma porta. Tipo assim, as pessoas que não fede, não cheira. Então, uns não... Prometeu muito, não fez nada. Uns não apareciam, tipo assim, eu não via. Porque pra ser bem sincero, quando eu parei de ver realmente na TV e no ao vivo, que é um lugar onde tá todo mundo ali, sentadinho do lado do outro, eu via, pô, redes sociais, né, Twitter, eu via na, pô, a gossip do dia que se eu quero acompanhar as fofocas que saem de mim, eu vou ter que acompanhar o BBB inteiro também. Então, eu assistia só por lá e tinha gente que eu nem lembrava que tava lá na casa. Pô, tinha os camarotes, né? E... Nos outros BBBs, tinha muita gente que eu realmente conhecia. Pessoas que movimentavam o mercado próximo de mim, pessoas que... Pô, a Viih Tube, por exemplo, que é uma influenciadora muito grande, que eu conhecia, rapaziada e tal. E, por exemplo, eu achei esse camarote também... Tipo, não tinham pessoas que eu tinha uma ligação antes, prévia, um carinho como artista, um carinho profissional. Então, pra mim também... Além da Jade, só. É. Então, pra mim também... É, o Scoob também, que eu tinha interesse de ver, porque eu já conhecia o Scoob. Então, eu falei, pô, vou ver. As outras pessoas não conheciam muito do trampo, não conhecia muito... Não seguia a pessoa. Então, não tá muito interessante. Não tem grandes acontecimentos. Eu acho que tem uma coisa ou outra que fica legal ali. Tipo assim, por exemplo, Jade e o PA se ajudaram de uma forma lá dentro gigante. Sim. Porque, inclusive, pra ser bem sério, eu acho que se eles não tivessem tendo o que eles estão tendo ali, ia ficar muito mais... Ia ter muito menos coisa deles também. Tipo, tanto Jade quanto o PA. O PA ia ficar bem apagado. Tipo assim, sabe? Hoje eles têm esse destaque que é super legal e que tá tudo bem. Porque, pô, imagina, ficar lá dentro, eu mesmo ia querer ter alguém pra poder estar junto, saca? Pô, imagina, deve dar a maior carência lá dentro, a maior trabalheira, canseira, é prova, é os bagulhos. Olha, eu sou o cara que eu ia, de alguma forma, ter esse carinho com alguém. Então, eles estão lá, pô. E, sei lá, não sei mais de quem falar. Eu acho... Já tá acontecendo pela internet. Eu acho que se não mudarem, de alguma forma, a recompensa pra quem entra, não vai ter mais a pegada de jogo que tinha. Porque, assim... Cara, assim, pra toda... E não é só pra quem já é famoso. Até pra galera que entra, da sexta semana em diante, a galera sabe que vai fazer esse um milhão e meio aqui fora. Sabe. Por que que ela vai se queimar? Por que que ela vai se expor? Por que que vai sair de lá com fama de escrota? Fica aqui na minha, fica o planta. É, não, príncipe... É, e esse papo, então, pro artista, então... Porra! Não tô falando nem do prêmio, mas o artista que já tem o trabalho, que já tem a mídia, esse um milhão e meio... Como é que você fala pro herdeiro de uma emissora de TV pra ele brigar por um milhão e meio? Eu falo, ah, queridão, os caras ajudam a vida, tipo o primeiro... Exatamente, e sabe o que... E o foda é que... Pô, os caras tinham que aumentar muito esse prêmio, mano. Porque eles têm dinheiro, mano. Quanto que é um anúncio lá no BBB, tá de sacanagem. É muita grana. Tipo, sobe esse prêmio. Sobe o prêmio, mano. Eu entendo que a produção é cara, que não é pouca coisa. Dá pra entender, ok, tudo bem. Mas tanto dá pra aumentar o prêmio, quanto dá pra pegar... Gente, assim... Sabe meio o que a Fazenda faz? Pega uns famosos que não tão, tipo assim... Não tão... Que não tão... Que não tão podendo fazer publi de um milhão e meio. Entendeu? Os caras meio... Eu tô rindo pelo... Vai se tratar, garota. Que não tão muito bem, assim. Porque é muito difícil você virar pra uma pessoa que pode... Se ela sair bem da casa, ela sabe que ela faz um milhão e meio em uma semana fazendo publi. Por que que ela vai brigar? Por que que ela vai arrumar treta? Porque não tem porquê. Botar a carreira em jogo? É. E arrumar treta. E principalmente porque a gente viu mamacita aí, né? Indo lá e... Batendo um recorde de rejeição nacional. Tendo que sair e limpar a imagem, mano. Bota uma pessoa... Então realmente... E por que o quê? Porque ela era intriguenta. Na razão dela ou não, né? Enfim, ela achava que ela tava certa e ela tava lá, sem os instintos dela. E a pessoa sentiu o instinto lá dentro agora. Pra brigar, pra bater o pé ou pra realmente falar... Não, você tá errado. Ou falar assim... Ah, bebê bobo de tomar essa atitude. Então não, então fica geral bem caladinho. É uma conversa, uma discussão bem singela, assim. Uma coisa... Não, não gostei disso, porque não tá de... Por quê? Não, tá todo mundo com... E aí no final fica todo mundo meio falsinho com o outro. Dá pra sentir até. As pessoas não se expressam 100%. Os meninos é diferente. Porque também... E as meninas, quando estão entre elas, né? Mas entre eles, no geral, a casa fica muito nesse climinha bem... Eles estão com o pé atrás demais. Nesse climinha bem mais morno, né? Um climinha morno, assim. Não sei o que o Boninho vai fazer agora. O Boninho, é... Duas perdas bem próximas, porque a Maria foi eliminada e o Thiago existiu. Então, e o Thiago saiu, né? Meteu um louco. Meteu um louco. Ele falou, ele deu tipo um depoimento... Nada. Nada. Só postaram... Saiu foto dele saindo do aeroporto, assim, não é? E aí postaram no perfil do Instagram dele lá, falando sobre... Precisa de muita coragem pra sair. Ele viveu o sonho dele. Realmente. E lá, lá, lá. Porque pra entrar é muito. E pra sair também de graça, tem que ter muito mais. Mas eu posso falar... Posso falar o que eu mais gostei foi o tweet do Antônio Tabet. Qual? Pera aí, deixa eu pegar aqui. Porque eu falei assim, cara... Eu não tive nem coragem de DRT, mas foi o que eu mais gostei. Vou procurar aqui. Pera aí. Como é que tá o dele? Será que tá? Seria, irmão? Seria? Não. Eu iria pra... Tipo assim, principalmente depois desse ano, não. Tipo... Porque é isso. E eu tava, inclusive, numa expectativa, pô. Quando eu soube que a Jadia, que eu soube um pouco antes, né? Que ela ia... E aí eu fiquei assim, pô... Legal. Ela vai estar lá agora. Vai ser legal, assim. Talvez vai ser um negócio legal. Eu vou ver ela. E vendo ela... E eu falei, por isso que eu vou assistir. Porque eu quero ver ela. Eu quero ver o programa com outro olhar. Não só, tipo... Só olhando e falando, ah, ele é legal. Tipo, ver o programa mesmo. Ver a prova, ver essa dinâmica. O jogo. É, pra entender e ver se podia ser uma coisa legal em algum momento. Só que, enfim. Música 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 Música